Foi uma bobagem o que você fez, Elisa. Eu não podia permitir que meu pai continuasse preso. Será que ninguém entende isso? O que mais a dona Almirenda te pediu? Foi só isso que eu já te contei. Não, não, não. Não acredito que ela só tenha pedido suas terras. Que mais? Que eu esqueça o Damião. E você consegue? E tem outro jeito? Porque essa senhora é capaz de mandar prender o meu pai de novo. E aí ele vai ser condenado por muitos anos. E também eu tenho medo que meu pai volte a fazer mal para o Damião. E eu não posso permitir que essas duas coisas aconteçam. Mas como é que vai conseguir isso? Como é possível você abrir mão dele se ainda o ama? Eu não sei. Eu não sei, Gael. Eu não sei. Isso é contra a minha vontade. Mas não tem outro jeito. Eu tenho que fazer isso. Eu acho que ele vai ficar sabendo. E se ele te ama de verdade, não vai permitir que isso aconteça. Mas olha só, ele não tem por que saber dessa parte do trato. A menos que você ou a Dolores contem, porque são as únicas pessoas que sabem.